Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à Tarde da Benção. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde livre do mal. Fica até no final do vídeo, separe do copo com água. A Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Estamos de volta com o nosso cenário, que foi comprometido pela chuva durante esse tempo. Então vamos aproveitar enquanto está fazendo o sol. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. É por isso que o ano é dividido em quatro estações. E a gente tem que saber lidar. Lidar com as adversidades da vida, lidar com as aflições. Nem tudo é uma maravilha assim não. Então a gente tem que saber lidar, viver essa vida. E saber lidar com os conflitos, com as adversidades, com as mudanças de clima. Isso aí. A palavra que o Senhor nos concede fica no livro de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 13. Diz assim. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista, aquele que lhe tinha preparado o caminho no deserto, aquele a qual a sua mãe visitou Isabel, sua prima, e deu a notícia que ela estava grávida de seis meses, né? João Batista. João Batista que tinha batizado Jesus, nos diz a palavra do Senhor que ele ficou sabendo que João Batista, que João Batista, ele tinha sido decapitado por Herodes. E aquilo doeu em Jesus. Porque se nós observarmos a história de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chora. E aqui nessa passagem, nós vemos que Jesus quando soube dessa notícia, ele se retira. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo aqui do sol, né? E quem nunca passou por momentos de aflições? Quem nunca ouviu uma notícia? Uma notícia que te abalou, uma notícia que fez você chorar por dentro, né? Porque tem notícia que a gente até segura o choro na frente da multidão. Mas só Deus sabe, quando você vai para o deserto da solidão, o que é que acontece lá? Então, é Jesus sendo Jesus, mas ele veio em carne, ele era humano. Ele precisou se retirar. Ele precisou de um tempo para resolver um momento de crise com ele mesmo. Ele poderia muito bem ressuscitar João Batista, mas aí ele interferir nos planos que Deus tinha. Então, ele aí estaria usando o seu poder como Deus, mas ele tem que se superar como homem. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, é necessário. que você tire esse tempo pra você, que você sepulte a sua dor, que você saia estar ferida. É necessário também que você tenha um momento pra você chorar. Chore tudo que você tiver de chorar. Para de estar querendo o seu forte. Suporta tudo. A carga toda é com você. Você tem um coração. É necessário desabafar. É necessário se curar. É necessário superar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei que notícia foi esta. Eu não sei que algo foi este. Que decepção foi esta. Eu não sei que perda foi esta. Que te feriu. Então, você está aí sofrendo porque você sente saudade de momentos que você não pode ter. Porque a pessoa partiu. Ou alguém te deixou. Alguém que era muito ligado a você. Falou coisas que feriam o teu coração. Sabe? Jesus pegou o barco. Pegou o barco. Sozinho. Deixou seus discípulos. E foi para um lugar solitário. O que será que Jesus foi fazer? Num lugar solitário. Né? Tem pessoas que estão olhando para você. Tem pessoas que te veem como exemplo. E você não pode abalar a fé de outras pessoas. Se afasta de... De quem você quiser se afastar. Se afasta da multidão. Mas o que você não pode se afastar. É do Consolador. É do Consolador. O Senhor foi. Mas Ele disse. No mundo eu deixei outro. Eu deixei o Consolador. Para te consolar. Tenha bom ânimo. No mundo terês aflições. Mas você vai vencer. Isto é coisa da vida. Mas o que você não pode é viver com essa angústia no teu coração. Perdoe. Mas não deixe que essa ferida aí te consuma por dentro. Jesus vai. Tem um momento. Eu imagino sim. Quando você perde alguém que você ama. Quando você... Para você superar. Você tem que chorar. Você tem que desabafar. Tem pessoas que eu conheço que não conseguem chorar em frente da multidão. E fica com tudo guardado. Jesus vai. E eu imagino Jesus chorando. Imagino Jesus falando com o Pai. Todos nós precisamos de um momento a sós com Deus. De um diálogo com Deus. De um diálogo com nós mesmos. Você precisa se entender. Você precisa se curar. Para poder curar pessoas. Pessoas que estão mal resolvidas. Pessoas fracas. Pessoas que estão carregando a dor. Fica fraco para curar outras pessoas. Ficam fracas para dar uma palavra para outra pessoa. Então vai. Se recupera. Mas na presença do Senhor. Busca refúgio no Senhor. Não larga o Senhor. Jesus vai. E este momento que Ele vai. Sozinho. Ele volta. E Ele volta mais forte. Sabe por que Ele volta mais forte? Porque Ele foi desabafar com a pessoa certa. Sabe por que Ele volta mais forte? Porque Ele buscou refúgio no Pai. Busca refúgio no Pai. Fala com o Pai. Desabafa com o Pai. O Pai está desabafando aí nas redes sociais. O Pai está desabafando com pessoas que não tem. Não tem bálsamo. Para curar tuas feridas. O Pai sabe como é que vai cuidar de você. Curar você. Porque Ele precisa de você. Para uma grande missão. Ele precisa de você. Para ser instrumento na vida de outras pessoas. Ele precisa de você. Para curar pessoas. E pessoas doentes. Não curam pessoas doentes. Pessoas feridas. Ferem pessoas. Pessoas machucadas. Machucam pessoas. E você precisa superar. Este momento de dor. Essa perda que você enfrentou. Essa notícia que você não queria ouvir. Então quando Jesus volta. A Bíblia diz que a multidão estava correndo atrás de Jesus. Para tudo há um tempo determinado. Se recomponha. Se recupera. E volta ativa. Eu quero profissar que você vai voltar mais forte. Jesus volta. E quando Ele volta. Ele sai curando todo mundo. Ele se compadeceu da multidão. Muitas das vezes a multidão nos cerca. A multidão quer algo de nós. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe das nossas dores. Só Deus sabe o que nós temos passado. Tem pessoas olhando para você. E querendo algo que você tem. Mas Deus sabe como é que está o interior. Muitas das vezes tem pessoas te pedindo. Algo que você queria. Estão pedindo o teu abraço. Quando você precisar de um abraço. Estão pedindo por oração. Como você precisava de oração. Precisava de um colo. Precisava de uma conversa. Desabafar. Mas Deus te levantou. Te levantou. Para ser instrumento. Nas mãos dEle. Então. Se recupere. Porque tem uma multidão te esperando. E você não pode. Atender a multidão. Sufocado. Você não pode. Voltar ativa. Ferido. Abalado. Você tem que voltar. Recuperado. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Onde quer que você esteja. Se você sente que essa palavra. É para você. Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. E deixa o Espírito Santo. Trabalhar no seu coração. Pai. Aqui. Nós viemos. Temos humilhado. Debaixo da Tua potente mão. Quantas pessoas. Chegaram aqui. Meu Pai. Abaladas emocionalmente. Com a cara de forte. Outras escondendo. Atrás da maquiagem. Que está tudo bem. Senhor. Mas só o Senhor sabe. Como é que está o interior. Que palavra foi esta. Que algo. Que perda foi esta. Meu Pai. Viemos buscar o refúgio em Ti Senhor. O nosso barquinho está indo em Tua direção. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Envia o Consolador. Para consolar este coração. Que esta água seja tranquilizante para esta alma Senhor. Dê lá para a Shoria. Meu Pai. E toma cada um do Teu cino e do Teu colo agora. E traga o Consolo. Meu Pai. E faça Ele revigorar. Recuperar as Suas forças. Levanta Deus. Os caídos. Os abatidos de espírito. Tem pessoas precisando desta mãe. Deste Pai. Desta pessoa. Que outras pessoas se espelham nela Senhor. Tem como exemplo. Mas ninguém sabe Senhor. Do momento de crise que ela está enfrentando. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toca em cada coração. Tira a tristeza. A angústia. A dor. O sofrimento. Deus. As palavras negativas. Que esta água. Meu Pai. Venha acalmar. Essa tempestade. Cadê? Desse coração. Venha tirar toda a angústia. Toda a dor. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Que o Espírito Santo. De Deus. Venha encher. Esse coração de paz. De alegria. Da Tua presença. Deus. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Consalva esse copo com água. É assim que eu te peço Deus. E dê de graça. Água da vida. Aquilo que essa pessoa. Está precisando. Para vencer. Encarar essa fase tão difícil. Deus. Em nome de Jesus. Beba com fé. Da água consagrada. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Paz. Tranquilidade. Você vai superar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai voltar. Para ativa novamente. Você vai voltar. A ser aquela pessoa forte. Em nome de Jesus. Isso foi mais uma aflição da vida. E você vai superar tudo isso. Em nome de Jesus. Que Deus. Te abençoe.